O meu único vínculo que existe com esse pacote de televisão é a internet. Porque não existe pacotes interessantes de internet só. Se assistissem, eu era super feliz só com ele. Aliás, inclusive já os procurei porque, de facto, televisão para mim não é mandatório. Uma coisa muito interessante. Em casa dos meus pais eu estava acostumada a ter 4 ou 5 televisões, não é? Essa é a realidade em casa dos meus pais. Na minha casa já não é essa a realidade. Em casa de muitos amigos meus também já não é essa a realidade. A televisão, antes, na forma como eu cresci, era... Não há casa sem televisão, não é? Uma casa tem muitas televisões dentro. A minha casa já não tem de ter muitas televisões dentro. Esta é a forma como eu penso de televisão neste momento. E não sei se será a forma como as gerações de 15 anos a pensarão também. Mas eu, claramente, posso quase supor que sim.